Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e o que não do Espírito Santo estejam sempre como um vosco, bem que seja Deus que nos venha no amor de Cristo. Deus que manifesta a sua omnipotência e a sua bondade em toda a terra, confia à sua Igreja a bênção de determinados elementos, por mais unidos que sejam, para que todos que se usaram piedosamente, invocando o Espírito Santo, se sintam atraídos pelos bens invisíveis e eu digo a Deus, porque só Ele faz maravilhas e é admirável nos seus santos. Oremos. Bem, e que já este Senhor nosso Deus, que esteus bençãos de todas as coisas, conceder aos vossos certos que, subindo piedosamente estes dons criados, a honra do Divino Espírito Santo, sejam a abundância da vossa graça, para que busquem, acima de tudo, os bens celestes e pedigam sempre da caridade, por Nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau